Então, contratos de tempo, o que são? São os limites que você vai definindo e serve também para a família. Porque a gente acha que não pode dizer não para a família, o que vão pensar. Eu vou dizer um negócio para você. Se temos dificuldade de dizer não, ah, mas como é que eu vou dizer não para minha família, minha filha, minha mãe, meu namorado, meu marido, para o meu chefe? Então, quando você diz sim para todo mundo, pode até ser que gostem de você. Mas isso não significa que te respeitem. Isso, enquanto você não treinar o não, você só vai descobrir da pior maneira. Eu achava que o que aconteceu comigo nunca poderia acontecer, afinal, eu dizia sim para tudo, mas como que eu vou me dispensar? Eu não faço bem o meu trabalho, não estou aqui no time do que faz tudo. Eu topo tudo, estou sempre lá. Disponível. Então, estar disponível o tempo inteiro não significa nada, tá?